Vamo aqui, vamo! E aí, seus manobreiros? Tranquilinho? Ó, vou deixar um recadinho, tô fazendo live todo dia na Twitch, então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É nóis! Fala, seus manobreiros! Rapaz, viajei ontem à noite, quatro horas e meia, aí hoje foi mais de uma hora e meia, são seis horas de viagem, ontem eu bebi uma, né, na baladinha do amigo nosso, da Buds, que fez ano, Daimon, parabéns! E hoje nós viemos no evento do Espeto, dos Vagabundos Drift, acho que acabei de chegar aqui agora, olha aí, rapaz do céu, hein? Bonitão, hein? Aí vamos chegar lá no evento, e o som comendo daquele jeito dela, que você tá ferrado, né, mano, pra gente tá vindo, aí é vida, hein, papai? Hã? Ah, aqui é vida, hein? Olha aí! Olha aí, esse sabe curtir a vida, hein, véi! E aí, mano, olha aí, olha que doideira, mano! Um monte de carro aí, abandonado, tem um Civic ali, por que esses carros, né, mano? Hum, não entendi não, Vitz! Esse Civic aqui é véi, viu? Sabe o povo corre com esse carro aqui, deve correr, né, mano? Aí! Olha aí! Rodstar, o Miatinha, nossa, mano, isso aqui é antigo para a arma, mano! Esse aqui, se eu não me engano, é Starlet, cara! Starlet! Olha lá, lasanha ali, vixe, Maria, o que é isso? Dá uma filmadinha no estacionamento, ó, aquele lá, tá bandido, aquele raco ali, hein? O 100. 386. Nossa, mano, que vermelho é esse aqui do Jimny, cara? Ai! Bonitão, hein? Dura é música, né, que aí o Deluxe tem que se virar agora para editar aí, viu, Deluxe? Se vira, nunca tinha vindo aqui, né? Nossa Senhora! Eu vou esperar a música baixar aí, aí a gente grava de novo. Ó, até a origem tá aqui, Vonix! Ah, Vonix é do Candy, né? Dura essa música aqui, aí, 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 aí mata, hein? Para editar, rapaz, aqui tem que estar uma febre no Brasil, Vonix, né? E aqui no Japão é o Candy aí, representante, loucura! Olha aí! Olha os produtos da Vonix aí! Quem usa aí, deixa aí no comentário, quem já usou o produto da Vonix aí no Brasil? E aqui no Japão também, né? Rapaz, é bonito, né, mano? Dá vontade até de tomar esse negócio aqui, né, mano? Top! Valeu, valeu, valeu! É nóis, Candy! Valeu! Aqui lá é o seu chará, viu? É, é o Candy também da origem! Ó, o patrão aqui da... A Suisse, né? E a origem agora tá com as camisetas novas, hein, mano? Já vou ver qual que eu vou levar embora, né? Vamos levar qual que eu vou levar embora, né? Ó lá! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Boné da Nambei! Ó lá! Não, boné, pô! Ó lá! Representando, tá vendo? Cadê o quê, né? Daqui a pouco, lá embaixo! Ó lá, representando, usando boné da Nambei! Caco foi? Jô, boshi! Tinha a boshi, né? O boshi, o tino da bosta, tá agora, né? Daqui a pouco, nós vamos lá no... Lá no meio, acabei de chegar! Ver se eu procuro uma geladinha, né? Pra dar aquela curada na ressaca! Daqui a pouco, eu fio mais! Aqui, ó! A fonte é aqui, ó! Aqui é só o espeto do brocadão! Ó lá! E aqui a gente já descobriu a mina, tá ligado? O pai chega aqui, ó! Ó lá! Tá trincando, papai! Isso daqui é vida, viu, molecada? Aqui a pista agora tá parada na hora do almoço! Daqui a pouco, a gente vai filmar aí uns drifts aí! Mas muito legal, da hora aqui, espaço! Mas hoje aqui tá fazendo 30 graus, mano! Maluco! Pra quem esses dias tava chorando de frio, aí subiu pra 30 graus, o pião fica louco, né, mano? Ó o tanto de carro abandonado aqui também! 8,6! Minha tinha! Ó, tem mais 8,6 ali! Que doideira, né, mano? O povo deixa tudo abandonado aqui! Todas essas músicas, né, pai? E esse Zeto aqui, ó! Esse Z aí! Era meu! Só que não tava com... Ensaiado nada! Tava cruzão! Quando eu comprei, deixei lá no Mike! E agora ficou montadinho aí! Olha que top! Aí! Não... Não tive a paciência de montar! Você que comprou? Eu que comprei! Eu comprei esse carro, sabia que eu não sabia nem... Nem tinha visto o carro? Eu sei! Um dia ele me falou, nem ele sabia! Daí eu falei, ah... Eu tinha um 370! Só que aí deu... Deu PT! Ah! Daí eu falei, ah, você não quer me vender esse? Que legal, bó! Esse aqui também saco! Veio junto? Ah, veio todo mundo! Eu nem sabia o que peça... Que se tinha! Nem, então... Veio o kit inteiro! Do rotativo ali! Da hora! Da hora! Da hora que tinha um monte de peças! Que ele mandou uma foto pra mim... Era uma outra cor diferente, assim, na foto! Tava prata! Não, era prata quando eu... Comprei! Depois que ele pintou, ele mandou pra mim! Só que é diferente! Pela foto! Ai, caiu! Ficou top! Isso aqui, esse carro ficou aqui no Mike! Tava já todo depenado já! Aliviado os pesos! Eu comprei esse carro aqui e nem vi o carro, cês tá entendendo? Foi um cara lá vendendo um Mike! O Mike me ligou e falou, véi... Tem um... Tem um gringo vendendo o carro! Aí eu lembro que ele pegou... Aí não tinha hidráulico ainda... Fez uma soda muito doida ali, ó! E acho que foi ele e o Igor brincar uma vez lá em Fuji! Mas já tava todo depenadão, assim, ó! Ficou legal a cor! Laranja fosca! E eu comprei o carro, nunca tinha visto ele na minha vida! Tô vendo a primeira vez hoje, depois de pronto! Depois de pronto que a gente viu! Doideira, né, mano? As coisas, né? O menino só mandou a foto pra mim! Até parece envelope, mano! Engana bem, né? Top, 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 top! Essa região aqui seria a área contrária da minha região... Aí, ó... Esse menino que comprou o Z, aí montou e vendeu, né? O que foi você, ó? E aí, ó... Ela tá morrendo direto... Vamos ver qual é que é, ó... E, crack! Você não vai buscar o cabritão? Oi! 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 E aí? Tá bom, hein? Tranquilo? É aquele mesmo? Já é outro! Já é outro? Já você vendeu mesmo? Da hora! Eu não, bô! Famoso nada, bô! É bom, né? Bastante... Vem bastante... Zetinho! Sai daqui, ó... Espetinho? Acho que ele que é o organizador... Tá de capacete, né? Olha lá! Olha ele aí! Olha o espeto aí! E é diferente! Hã? Bora! Vai andar agora? Mantenha o capacete! Não precisa nem de capacete, precisa? Deixa eu andar uma voltinha... Vamos gravar o espetinho, né? Vamos dar uma voltinha com o espetinho... Ó, bater forte essa porta... Tá aberto, hein? Tá aberto, mano? Agora foi, né? Botar o capacete... Só que eu não gosto de andar muito de lado, não, né, Espeto? Ah, é? É... Muita porra! Agora que você vai andar, velho! Mas como o cara tá organizando o evento, tem que andar, né? Mas muito da hora a pista aqui, viu? Viu, né? Bom... Bora aí, velho! Bora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 45 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora Olha aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 34 34 E esse aqui é o Supra 80 Lógico É placa 80 Né né Agora o duro é essa música aqui O dela que está fodido Mas eu queria filmar aqui O japonês ficou bravo Tinha tirado uma foto ali Ele falou Não é pra tirar foto aí não Apaga Mandou até apagar a foto Papai Xarope do caramba Aí não pode né Parece que teve um incêndio aqui Pode ver que as árvores Estão do preto aqui Teve um incêndio Por isso que aquele carro ali Está queimado E aí o cara está meio Xarope Tá ligado Pode ver as árvores Estão do preto Se você repara Olha a cor aqui E olha a cor daqui E achei que queimou esse carro aqui Tá ligado Aí o cara está bem escaldado Falei Não tira foto não Não filma Aí eu não entendi o porquê A gente vai dar aquele Brinzinho Pra Danambê né Umas camisetas aqui Uns brindezinhos aqui pro pessoal E logo logo também O pessoal está pedindo muito Pra camiseta da Danambê Essas paradinhas Espero logo estar voltando A vender Pro Brasil aí Fecharam as parcerias aí E daqui é o que Trouxe do Brasil Aí estava aqui no Japão Aí a gente vai dar de brinde Aqui no evento Tá ligado E logo logo A gente coloca aí no Brasil também Eu esperando Eu esperei o cara E nossa Aí sim Olha a bagunça Olha Esse aqui é o Do time do Do Diamond Que eu ontem fui no bar dele Ontem tomei todas no bar O camarada aqui Acho que estava O bar dele Estava há 6 anos de Estava aberto Entregar aqui Depois nós filmamos lá em cima Ali já já Aqui ó Acho que a área principal É aqui E em cima Só que a música Aí complica um pouquinho Papai né O Deluxe Tá ferrado Eu acredito que o pessoal Sobe muito aqui Pra filmar Primeira vez que eu venho Nesse circuito Nunca tinha vindo aqui Eu acho que se eu não me engano Aqui também Faz pouco tempo Também que inaugurou Aqui Não faz muito tempo Não E acho que se eu não me engano Era da Toyota GR Tá ligado Se eu não me engano Eu não sei E faz pouco tempo Tem aqui Muito da hora É um traçado grande Se for ver bem Eu pensei que era um estacionamento Você tá ligado Era um quadradão Não Mas tem a zebra Tem tudo Lugarzinho da hora Dá pra andar em alta Baixa Não é dar uma matadinha Mais aqui no meio Mas Traçado da hora Tô louco E Agradecer também O pessoal aqui da RS Car Bom Ontem Lá na Na balada lá O cara Convidou a gente Pra tomar uma ali com eles Muito da hora E ali em cima Também tem pista Ali também tem um pouco De pitch Gostei daqui Quem sabe a gente não faz Algum eventinho aqui um dia ainda Né mano E collab ali com O Espeto Vou deixar o índice dele aí Vocês seguem ele aí Beleza E ele Tá agora no O zóio no sangue Sangue no zóio né Olha Eu já tô Eu já tô tendo muita cerveja hoje Mas ele tá Sangue no zóio pra fazer evento Segue ele aí que ele vai tá fazendo evento direto agora Já tá chegando a hora de terminar o evento Bebi demais Comi demais É Agradecer o pessoal aqui de Guma Ibaraki Recepção calorosa E aí O japonês veio lá reconhecer lá do... Outro dia, fiz churrasco lá no Daigo Eu brinquei com eles, mano Aí o menino veio Tá lembrado de mim? Tá lembrado? Lógico, o velho bebe, mas não esquece, tá ligado? Aqui fica a área de alimentação Pô, gostei mesmo da estrutura aqui, cara Muito bom, hein? Aqui fica a área de alimentação Aí tem a área kits aqui Só que a área é meio pequena, né? Então, colocaram uns brinquedos ali também Isso é muito bom Porque segurança é tudo, né? Aqui é o quê? Lanche E aqui, ó Hoje o cara deu suporte pra nós aqui Ali é a área de criança Na minha época eu fazia evento, cara Quase não tinha isso aqui, tá ligado? Aí a gente improvisava uns bagulho doido aí Olha aí que beleza Aí pelo menos deixa as crianças aqui brincando aqui Eu creio que dá pra filmar legal aqui também Olha aí Opa Aí já deu aquela manobra radical aí já, né? Pô, mas é longo o traçado, hein, mano? Aqui que deve gastar pneuzinho, viu? E aqui dá pra meio que... Olha lá Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês E aí E aí E aí E aqui em cima também tem um quadradão Você tá ligado? Se for parar pra pensar assim Ou dá pra fazer um encontro de carro aqui Ou pra realmente Iniciante mesmo, tá ligado? Ficar brincando aqui Tem um quadradão E é grande, mano, esse quadradão aqui Aí Aqui dá pra fazer uma área de encontro de carro Ou iniciante de treinar, né? Uma área boa, grande Tem até zebra aqui, mano Eu pensei que era só um quadrado, mas é legal, hein, mano? Dá pra aproveitar bem o espaço, né? Estacionamento de público É bem amplo também Muito legal Aqui também serve como cockpit Tinha o cockpit lá embaixo E o cockpit aqui em cima Muito da hora, gostei muito do espaço E é isso aí, mano Já tá dando quase 4 horas da tarde Eu vou ter que Ficar por lá já já São 6 horas de viagem Mas eu vou Aproveitar e passar lá no Igor Vai ter um churrasco lá Vamos ver se o Igor sabe fazer churrasco mesmo Vamos lá pra uma carninha lá no Igor Lá em Hamanacho Aí eu creio que A gente pode dormir lá E aí o boys aí, ó Esse é o cara, viu? Da origem Lado Esse gosta Da nossa comunidade, mano A maioria dos eventos de brasileiro Ele sempre quer participar Fortalecer Porque ele acha que A energia de brasileiro é legal Aí eu vou encerrando então Esse vídeo aqui Que eu tenho que ir embora Beleza? Fui! É o véio que curte É o véio que curte É o véio que curte Famoso na bota Só que não pilota Eu erro do parquinho Quando desce pro play Liga a sua norte Conexão forte Fazendo o pé Dizendo Cheguei Cê sabe quem é Só que o Gary